O homem em dificuldades necessita de mais demonstrações de respeito do que as pessoas em situação normal. Quem não sabe desprezar, não sabe respeitar. Se você não sabe o que é desprezível, você não sabe o que é respeitável. Pessoas sem capacidade analítica só têm dois neurônios, o contra e o a favor. Quem não enxerga um palmo adiante do nariz, busca se consolar imaginando que enxerga o invisível. Se tudo o que existe no universo é uma combinação fortuita de elementos materiais sem consciência, as palavras de quem o diz também são. Enquanto existir otários dispostos a obedecer, haverá malandros querendo mandar. Ou a luta contra o mal tem início pela luta contra a confusão, ou só acaba contribuindo para a confusão entre o bem e o mal. Ora, não tem coisa mais bonita no ser humano do que a personalidade, quando ela vem do coração. A realidade é a maior das revelações e o primeiro dos textos sacros. O estérico acha que a intensidade do seu ódio prova a veracidade da sua crença. O teste da amizade não é o tempo que ela dura, mas a lealdade na hora do perigo. O teste da amizade não é o tempo que ela dura, mas a lealdade na hora do perigo. O teste da amizade não é o tempo que ela dura, mas a lealdade na hora do perigo.